Perguntando de novo quando estão com sono? Enfim, eu sou o QMX, ninguém me conhece por Douglas, eu trabalho na Jboss, especificamente nesse projeto, e eu já vou aproveitar, já vou fazer o jabá, a gente está contratando, então se você quiser trabalhar na Red Hat, com open source, e ser pago para isso, me procure. Não, mas isso você desenvolve com o tempo. Bom, eu sou o criador do Ging.js, junto com mais uma turma aí, cometer do Jhub, projeto bem conhecido, e viciado em open source, basicamente. E o comentário de sempre, se você nunca mexeu com open source, além de ser um freeloader, de só chegar lá e usar, e está tudo bem, contribua, faz uma baita diferença na sua carreira, muito mais do que você pode imaginar. O disclaimer de sempre, os slides estão em inglês, não gostou do problema seu, opa, por favor, nossa área precisa que, nós precisamos da nossa área de pessoas que saibam o inglês, e o passo para poder saber é começar a praticar. Isso não quer dizer que você precisa ser perfeito, porque você sempre pode falar hub. Então, mas o que importa é você praticar. Mas vamos lá, falando um pouco sobre como foi o processo de construir o Ging.js, quais são as coisas que eu acabei passando nesse período aí, que no fim das contas é uma verdadeira de uma saga, porque é um processo que foi bem interessante, diga-se de passagem. Bom, tudo começou em novembro de 2010, quando um cara, um amigo meu, me fez um convite, olha, eu quero que você palestre num novo evento que a gente está fazendo, e esse evento basicamente é de JavaScript, então eu quero que você faça uma palestra de JavaScript. Na época, eu já usava JavaScript bastante profissionalmente, como usuário mesmo, mas eu nunca tinha criado nada de novo, nunca tinha feito nada de mais, além de fazer aplicações, o que a maioria do pessoal faz aqui. Falei, pô, o que eu vou chegar lá? Vou chegar lá e vou falar, olha, o JQuery, não vai rolar, precisava fazer alguma coisa um pouco mais legal. Aí eu falei, bom, eu gosto de Java, no geral, eu preciso de fazer alguma coisa um pouco diferente. Então eu falei, beleza, eu vou pegar e vou começar a falar de JavaScript na perspectiva da máquina virtual Java. Fui lá, beleza, decidi o nome, mandei o nome para o Milfon, o cara lá do BrasilJS, e aí eu comecei a pesquisar o assunto. Falei, bom, eu tenho que falar de JavaScript na JVM, eu precisei olhar lá para o Mozilla Rhino. Então eu fui lá, comecei a pesquisa, quando eu cheguei no Rhino, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fiquei uma semana enfiado no código do Rhino lendo, e o que mais acontecia era que meus olhos estavam sangrando com aquilo, porque aquilo era medonho de ruim. Mas assim, para a gente poder falar de um projeto open source, principalmente, bem estabelecido como é o caso do Rhino, e dizer que o código era ruim, primeiro, de certa forma isso é um pouco presunçoso. Tipo, quem sou eu para dizer que o código dos outros é ruim? Então, o problema é que não é culpa de nenhum dos desenvolvedores do Rhino do código ter ficado daquele jeito. E sim o quê? Esse projeto tem mais de 10 anos de vida, e projetos mais antigos sofrem de bit-hot, que é basicamente o código começa a apodrecer com o tempo, mesmo que você não faça nenhum esforço, assim, de tentar fazer código ruim. O código naturalmente vai ficando ruim, e depois vai ficando mais difícil de estender, porque é da natureza mesmo de software em geral. Resumindo, esses caras, na época, eles não tinham biblioteca de geração de bytecode. Vamos fazer o quê? tratar offsets no braço, usar longs, fazer máscaras de bits, toda bizarrice que você imaginar, eles tiveram que fazer no braço, porque não tinha ferramenta na época. Então, o código do Rhino é muito complicado de mexer, muito complicado mesmo. Só que assim, eu queria falar do Rhino, mas ao mesmo tempo eu não ia conseguir fazer praticamente nada dentro daquilo, justamente por quê? Porque já virou uma caixa fechada, eles já seguiram toda uma linha de desenvolvimento, que qualquer coisa que eu fosse mexer, falaram, não de boa, a gente está em 2011, finalzinho de 2010, eu não vou fazer bytecode no braço, eu vou usar o ASME, pelo menos, ou alguma outra biblioteca Java, que me dá uma coisa um pouquinho de mais de alto nível, pelo amor de Deus. Então, eu cheguei a um ponto, eu não consigo mexer no Rhino. O que eu queria fazer, de criar alguma coisa nova, ou pelo menos explicar um pouco melhor, não ia rolar, por questões ideológicas, porque se eu tivesse que mexer, eu ia ter que forcar o Rhino. e na boa, eu não ia querer forcar aquilo do jeito que estava. Eu falei, não, seria mais fácil eu começar de novo. Mas eu falo, começar de novo? A coisa ficou, ia ficar muito mais preocupado. O que eu faço agora? Jhub com o Invoke Dynamic era um troço muito legal. E é ainda, né? Tem muitos ganhos de performance, um monte de coisa bacana. Aí eu chego e falo, por que não fazer a mesma coisa com JavaScript e Invoke Dynamic? Uma implementação nova da linguagem, usando os recursos novos do JavaScript, com todas as coisas que tem lá, de performance, blá, 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 unicórnios. Pois bem, eu tinha seis meses, desde a época que eu recebi o convite, até o dia da palestra mesmo. Aí eu mesmo me fiz a pergunta, dava tempo de fazer um compilador? Um novo compilador de JavaScript em seis meses? Impossível. Sem chance. Então, partindo desse pressuposto de que eu não conseguiria fazer o DINJS em seis meses, eu falei, não, eu preciso continuar com o meu tema. Eu já mandei o tema, tarde demais. E se eu só explicasse o porquê que eu preciso fazer um novo? Aí, do nada, já ficou de um ponto que eu poderia encarar, dar uma palestra a respeito. Beleza, com isso nasceu o DINJS. Tinha basicamente, quando eu fui começar a mexer com o projeto e coisas do gênero, depois que eu tive o choque com o código do Rhino, eu falei, não, eu não quero que o meu código fique igual ao código do Rhino, eu quero tomar uma abordagem diferente. E essa abordagem diferente se baseou em basicamente, se baseou em basicamente, três objetivos principais. Primeira coisa, eu queria me divertir. se você está pensando que você trabalha lá, suas oito horas, tudo bem, hoje em dia meu trabalho é muito mais saudável do que os outros trabalhos, mas, na época que você trabalha em um lugar que você não gosta tanto, ou fica mexendo com muito software enterprise, não agradável, você vai pegar o teu tempo livre para fazer um troço que você não curte? Simplesmente não rola, você vai, rapidinho você vai cansar daquilo. E nem dinheiro, às vezes, segura como motivação. Então, primeira coisa, eu queria me divertir com esse troço. E principalmente, nos outros passos, aprender alguma coisa nova. Eu sempre quis mexer com compiladores e coisas do gênero, e nunca tinha mexido com isso, nunca. Falei, não, eu preciso aprender alguma parada nova. E principalmente, tentar ter um código bonito dentro de um compilador, que é o maior dos desafios, na minha opinião. Quando você pensa na complexidade de um compilador, a primeira coisa que te vem na cabeça é o livro do dragãozinho, lá da faculdade, ou coisa pior do que aquilo. E é difícil. A verdade é que o próprio domínio do problema é complicado, e as soluções não tendem a ser legíveis. Então, você ter um código de um compilador legível, seria um passo muito maior e muito mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, ia facilitar muito para que qualquer pessoa que quisesse contribuir com o projeto, conseguisse fazer alguma coisa legal, e por aí vai. Pois bem, isso dava medo, e deu muito medo. E eu, por diversas vezes, antes de chegar no dia da palestra, eu estava lá, e será que vai dar certo? Será que vai rolar? Mas, enfim, de qualquer forma, eu peguei e falei, vamos começar o projeto, vamos que vamos. Aí juntou o time, obviamente eu, não tem nem o que falar. O Bruno Abstract, de aí, me deu uma força também, começou junto no projeto. O Portielli, porque eu sou um ótimo jardineiro quando eu estou fazendo parsers. Então, e além do Portielli, o Plínio com a sua foto de notícias populares. Começou a ajudar, esse pessoal começou a ajudar, a gente começou a mexer com o projeto, andamos bastante com o projeto. Quando chegou lá para apresentar no BrasilJS, eu sobrevivi. Eu consegui explicar o porquê que eu queria fazer um projeto desse, e a gente conseguiu passar por esse desafio. E o último slide da minha apresentação no BrasilJS, ou seja, eu dei uma palestra nada a ver sobre JavaScript, na JVM, quais eram os problemas, qual o desafio de ter uma linguagem dinâmica rodando em cima de uma VM, feita para uma linguagem que começa com J, e, beleza, a gente pegou, resolveu esse problema, a gente pegou, foi horrível, mas enfim. Último slide, eu tinha lá o DINJS, implementação de JavaScript, 100% baseado em invoke da NEMIC, em breve. Nessa ocasião, tinham dois caras, um cara da Mozilla e um cara da Opera, que estavam assistindo a palestra. E eles tuitaram, ah, essa palestra aqui podia ser o keynote da JSConf. Pô, legal, foi uma oportunidade bacana, a palestra deu certo, e depois, o trabalho continuou. Voltei de lá, continuei trabalhando pesado em cima do projeto, e em julho de 2011, veio a bomba, o convite para palestrar na JSConf Europa e mostrar o DINJS. Ou seja, o projeto que eu estava fazendo por diversão, e estava levando ele bem a sério, tinha lá uma média, trabalhando a média de 20 horas por semana no projeto, praticamente, todo santo dia, ir lá mexer, coisa do gênero. Do nada, eu que estava com um projetinho, do meu tempo livre, me vi com um DINJLINE, porque eu ia ter que falar, ia ter que apresentar um projeto que não existia. Estava de código fechado, que estava lá eu desenvolvendo, em particular, em privado, e, pô, o objetivo era mostrar esse negócio lá. Então, de qualquer forma, quando eu estava fazendo, eu comecei a bater o desespero, e eu comecei a tomar alguns atalhos na hora da implementação. Olhava para a SPEC, aí eu não entendi isso, eu acho que é isso. Então, vamos fazer assim. Testava com o código básico, funcionava, bola para frente. No fim das contas, eu consegui mostrar um demo lá para eles, lá em Berlim, mas, no final das contas, era um bom e velho Hello World, mas pelo menos eu mostrei. Coloquei um código JavaScript lá, ele foi, imprimiu, e está tudo bem. Daí para frente, eu peguei, aproveitei o boom, já estava lá em Berlim, e tal, vamos fazer o open source desse troço agora. Então, assim que eu acabei a palestra, coloquei ele lá, publiquei no GitHub, o código e coisas do gênero. Daí para frente, na minha palestra, eu falei, ah, me perguntaram, e aí, como é que está o DGS? Falta muito? Eu falei, não, está beleza, está andando bem o projeto, acho que em um mês eu consigo fazer o 0.1. Beleza, né? Happy que veio, porque vai completar um ano agora em outubro, e ainda não fiz o release, mas tudo bem. Só que pelo menos a situação não continuou assim, a gente continuou com mais trabalho em cima do projeto, e a visibilidade que o projeto me deu acabou me dando uma oportunidade muito legal de acabar sendo contratado pela Red Hat e pela JBoss para trabalhar com open source. E aí a coisa começou a ficar um pouco melhor, porque tendo um pouco mais de apoio, o time do DGS começou a crescer. E nesse crescimento entrou o Lance, trabalhando junto no projeto, e ninguém mais, ninguém menos do que o Bob McRitter. Alguém já ouviu falar nesse cara? Sabe a linguagem de programação Groovy? Foi ele que fez, um dos primeiros committers do Groovy. Alguém aqui já usou o Maven alguma vez na vida? É, pois bem, é um dos primeiros committers do Maven. Lá no passado, quando ele ainda não era tão ruim como é hoje. Mas enfim, é um cara tipo, que está desde o tempo de open source. Já ouviram falar no JBoss Druze? Foi ele que fez. O Torquebox? Foi ele que fez também. Esse cara é um doente. Enfim, os poliglotas lá da JBoss, especialmente lá do time do Torque, entraram no projeto com as duas, os dois pés. Tipo, entraram de solo mesmo e começaram a ajudar a fazer as coisas acontecerem. E o primeiro passo foi matar todos os atalhos que eu tinha tomado no passado. Então, basicamente, rolou um rewrite de breve, e dentro desse rewrite que a gente estava fazendo, aconteceu um acidente. A gente acabou removendo o support invoked dynamic dentro do projeto. Aí eu falo assim, que diabo? Afinal de contas, o projeto não era JavaScript implementado invoked dynamic? Pois bem, era. Mas, é um acidente que no fim das contas veio numa boa hora. Porque o que aconteceu é que o invoked dynamic mesmo ele passou a sofrer algumas mutações. Acabou entrando mais coisa que não era esperado e teve um processo bem interessante. Vamos mudar um pouquinho de background pra vocês, vocês terem uma ideia do que aconteceu com o invoked dynamic dentro da JVM. Se você quer aprender mais sobre alguma coisa, a melhor coisa que você pode fazer é simplesmente começar a fazer. Ah, eu quero pegar e entender compiladores. Cata o raio de um compilador pra fazer no seu tempo livre, não gasta o tempo do seu empregador. Mas, enfim, vai fazer pra você entender como funciona. Pois bem, da mesma forma que pra mim isso foi uma verdade com o Dean JS, isso é uma verdade pro time da JVM de caras doentes que são um dos melhores engenheiros que a gente tem no mundo por aí. Aqueles caras começaram a fazer as coisas no invoked dynamic e perceberam, putz, a gente fez as coisas de um jeito e a gente podia ter feito de outro. E a principal consequência disso é porque, vamos pensar um pouquinho no JIT da JVM, o Just-In-Time Compiler. Esse JIT, ele é dividido em duas etapas. Basicamente, eu tenho o C1, que é o primeiro nível de otimização, e esse cara faz todas aquelas coisas de, ah, não estou usando uma variável, dá um fim nela. Tem um método que está sendo chamado muitas vezes, faz o inline dele. Ou seja, as otimizações primitivas em cima do bytecode, o C1 que faz. Quando a gente chega no C2, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Porque o C2 vai pegar e vai converter esse código que já tinha sido tratado de certa forma pelo C1 e vai cuspir código de máquina. Pois bem, o invoked dynamic precisava ser rápido, certo? Então, esses engenheiros, quando eles começaram a fazer o invoked dynamic, eles abusaram só um pouquinho do C2. Então, boa parte da implementação do invoked dynamic foi feita inteira em ASME. Então, assim, tinha muitas partes de performance, de chamada, era tudo, foi feito tudo em código nativo. Como? Chega no back-end C2 da VM e fala, ó, se tiver essa instrução, põe esse código de máquina aqui, põe esse código de máquina ali. Então, assim, isso aqui ficou muito rápido, o resultado ficou animal. E estava tudo muito bem, e estava todo mundo feliz, e a gente lá no Jhubi empolgados com a performance, com o tanto de coisa que a gente estava ganhando, o pessoal do Java 8 falando, caramba, lambda e tudo que está vindo de novo, está usando invoked dynamic, vai ficar rápido, vai ficar legal. Pois bem, começaram a aparecer alguns raising bugs, bugs espúrios do nada, class not found, exception, aleatório, no meio de lugar nenhum, sem sentido algum. E aí, como é que a gente começa a corrigir esses bugs quando eu estou lidando com um monte de código nativo que eu estou gerando? Ficou um inferno, a verdade é essa, e os caras estavam se matando. A gente tem um bug lá que começou a aparecer no Jhubi quando a gente estava fazendo o teste de estresse, que demorou uns dois meses para alguém ter uma ideia do que estava acontecendo. Tipo, o cara estava gerando o código nativo que estava fazendo a chamada direta e estava vazando a classe e depois ele não achava mais a classe que ele tinha acabado de fazer a chamada, uma zona. Resumindo, começaram a aparecer uns bugs estranhos e eles falaram, não, ok, agora a gente já sabe como o invoked dynamic funciona, já sabemos o que nós queremos fazer, já sabemos quais são os problemas, coletamos estatísticas, então vamos voltar um pouquinho e vamos implementar esse cara de novo do jeito certo. Agora a gente já sabe. Pois bem, começou a rolar o rewrite, só que apontando para o Java 8. Ou seja, a gente estava fazendo e eu correndo com o invoked dynamic, o time do Jhubi correndo com, desculpa, eu correndo com o DINJS, o time do Jhubi correndo com o invoked dynamic, terceira vez, né? Pois bem, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A gente está todo mundo correndo atrás do invoked dynamic e aí, beleza, esperamos para o Java 7, saiu o release do Java 7, invoked dynamic, zoado. Aí saiu o update 2, ah, zoado. Invoked dynamic, versão 4, zoado. Chegou no update 6, eles falaram, ok, a gente mudou, a gente está desenvolvendo para o Java 8, porque acho que para o Java 7 não dá mais tempo. E aí, beleza, ficamos naquela situação, tipo o negócio que o Jcrank acabou falando lá, né? Tem coisa que está lá no Java 8 que no Java 7 ainda não tem. Mesmo cenário. Os caras falaram, fizeram o rewrite apontando para a linha principal de desenvolvimento que é a próxima versão. Então, talvez, saia em 2013 o Java 8. Eu acredito que é bem provável que saia, porque agora é a hora que eu estou com uma política interessante de vamos fazer o release e não interessa como estiver. Foi o que aconteceu no Java 7, né? Saiu com um bug seríssimo e os caras eram releasing na data porque tinha que fazer o release na data. Então, provavelmente vai sair em 2013 e, claro, muito melhor do que o Java 7. Mas, isso é triste, deu um impacto pesado, tipo, a gente estava apostando para caramba no invoke dynamic. Pô, ficou meio chateado. Mas, ao mesmo tempo, foi um win, porque, afinal de contas, poxa, eu tinha um negócio que ia ser um inferno de acha bug. Com o rewrite, se você olhar para o código do Java 8, do MLVM, ele já está com as alterações da reescrita que eles fizeram. É muito mais fácil de debugar as coisas, só que a performance caiu consideravelmente, porque é agora que eles vão começar a fazer toda a otimização de novo, para acabar chegando naquele código de máquina que eles tinham. Mas, é todo um processo que tem que ser feito com calma, com muita paciência, lágrimas, suor e sangue. Pois bem. O rewrite que eles fizeram, talvez, role um backport para o Java 7. Talvez. Isso aí, a gente nunca vai saber porque depende, basicamente depende da hora que eu deixar os caras fazerem isso. Sem garantias, infelizmente. Mas falando de invokeDynamic, para o DINJS, ele vai voltar para o DINJS com certeza. O que a gente fez agora é, como a gente estava fazendo o rewrite, vamos pensar em isolar só as partes que realmente precisam de dispatch dinâmico usando invokeDynamic e deixar de um jeito fácil para a gente poder trocar para invokeDynamic depois. Então, basicamente, a estrutura do nosso código hoje ficou assim e vai voltar em breve para o DINJS. A gente vai reescrever isso lá. Quais são os próximos passos? A gente fez, focou na nossa implementação em melhorar a cobertura de testes do DINJS. Porque já tinha uma cobertura de testes legal, mas quando a gente fala de JavaScript, o pessoal da ECMA tem uma suite de testes maravilhosa chamada TESH262 e eles são fracos. Digamos que a suite principal de testes do ECMA tem 11 mil testes. Só testes de SPEC. Capítulo 1 da SPEC. Tem que ter isso. Tem um teste lá para isso. Então, assim, você consegue pegar e ter granularidade absurda. Por exemplo, a biblioteca padrão do JavaScript. Data tem que ter a propriedade getMinutes. Então, literalmente, o cara tem um teste lá que olha na standard lib. Resumindo, para a gente implementar, a SPEC está moleza. Não, não está moleza, mas está bem mais fácil. Porque basicamente você tem um monte de teste quebrado, você vai chegar, olhar o que é e vai tentar implementar. Facilita muito mais para quem está querendo contribuir para o projeto. E ao mesmo tempo, a gente isolou toda a parte de geração de bytecode de forma que você não precisa mexer lá. Hoje, estar num PEC é basicamente brincar com Java e você consegue contribuir código para o DINJS. Tudo bem, Java já é um problema em si, mas é menos complicado. No fim das contas, a entrada do Bob e do Lance no projeto acabou tendo um efeito interessante. Porque em um mês, um mês e pouquinho, a gente foi de 10 mil testes quebrados para apenas 3 mil testes quebrados. Então, mais do que nunca, finalmente, a gente está vendo um release aí, em breve. E a gente já tem mais do que 60% da SPEC passando. isso já é uma vitória assim, bem grande. Tá, a gente está chegando muito mais perto do 1.0, quando eu estava achando que eu ia conseguir um 0.1. Então, assim, no geral, é uma vitória muito, muito grande para o projeto. Resumindo a história, eu aprendi uma série de coisas enquanto eu estava fazendo esse projeto, correndo atrás e coisas do gênero. algumas lições que foram bem valiosas. E aí eu volto a repetir aquela primeira, faça as coisas por diversão. De boa, se eu não gostasse do que eu estava fazendo, esse projeto nunca ia ter saído do lugar. Isso é fato. Porque eu ia provavelmente estar reclamando, xingando, já ia ter caçado algum joguinho da TML para fazer. Porque é legal. Não é legal? Você perde o maior tempo naquilo, o negócio é legal. Pois bem, você tem que gostar do que você está fazendo. Outra coisa, eu fiz uma estimativa, né? Pois bem, estimar esforço em projetos de software é horrível. E mesmo um projeto que é open source que você gosta que você está fazendo no seu tempo, é ruim do mesmo jeito. Então, assim, acho que uma das piores experiências que eu tive foi de pegar e esperar que eu ia conseguir fazer o negócio e no fim das contas deu errado e foi um desastre. E a tipografia cortou, o Chiota ia ficar orgulhoso de mim. Enfim, prometa menos. Eu falei, não, porque vai sair, porque vai ser muito legal e não sei o quê. Beleza, né? Não entreguei, fiquei aquela cara de taxa. E aí, o DJTS? É, sabe o que é? Não, pois bem. Promete menos e entregue mais. Então, assim, se você prometeu que ia entregar uma release em um ano e você entregue em um mês, olha que legal, os caras trabalham mais rápido. Agora, se você prometeu uma release em um mês e demora mais de um ano para entregar, fica feio. Assim, a experiência que eu tive foi bem ruim. Me arrependo muito de ter dado uma estimativa tão otimista para um projeto open source mesmo. Outra coisa, quando você está implementando uma linguagem, você tem uma spec boa, não é alguma coisa assim, ah, tudo bem. É vital. tanto que se você olhar para o Jhubi, um dos maiores problemas que a gente teve durante muito tempo é que a única spec, especificação que você tinha da linguagem Ruby eram os testes do MRI e os testes do MRI são altamente acoplados com a implementação. Ou seja, quer arrastar isso para a implementação Java do Ruby? Esquece. Pode esquecer. E a API do MRI basicamente é assim, pegamos a implementação C, abre a barriga, está aqui, essa aqui é a sua API pública. Então, resumindo, se você tiver uma spec que está separando as coisas, isolando muito bem, facilita, e facilita muito o trabalho. Pelo menos você consegue medir o progresso que você está fazendo. Como que você faz no começo de uma implementação? Um dos maiores problemas que eu tive por não ter ainda a capacidade de rodar a suite de testes da ECMA é que eu não tinha ideia do que faltava. Eu estava implementando, implementando, ia lá e implementava if, implementava for, implementando cada pedacinho da linguagem. E eu não sabia se aquilo já ia me dar um avanço ou não. A hora que eu estava com uns 90% da linguagem implementada, da sintaxe, que eu comecei a ver progresso. Então, assim, foi uns seis meses no escuro. Sem saber, tipo, se estava fazendo coisa certa ou fazendo a coisa errada. Então, assim, é bem ruim. Então, se você tiver uma spec legal, ajuda bastante. Lan, isso aqui é um termo que o Bob falou, que eu nunca tinha ouvido falar, e que fez todo sentido. Quando eles começaram a cortar os shortcuts, os atalhos que eu tinha tomado, eles chegaram e falaram assim, o que está escrito na spec? Programo. Então, por que diabos você usou batatinha? Então, assim, a coisa mais imbecil do mundo, se está o nome A na spec, usa o nome A no código, mesmo que seja esquisito. Depois de um tempo que eles começaram a corrigir, eu olhei assim, nossa, ficou muito mais fácil de entender o que está acontecendo. porque eu olhava a implementação e sabia exatamente o que eu tinha que procurar dentro da spec. Isso é um bagulho idiota, mas a gente faz direto. Quando você tem alguma coisa para implementar que depende, você acha que tem um nome melhor, mas mesmo quando o seu nome pode ser melhor, o nome que está na spec, ok, é o nome que está na spec. É muito mais fácil de você conseguir fazer os paralelos. É um erro bobo que me consumiu uns três meses só tentando traduzir uma coisa de um lado para o outro. Outra coisa que pegou bastante, quando eu estava implementando, a gente está falando de invoque dynamic, que ia ser a solução de performance de qualquer implementação. O que aconteceu é que, putz, implementar coisa de performance sem conseguir medir performance fica engraçado. Quando eu cheguei lá na JSConf, a primeira coisa que os caras me falaram, roda o Fibonete? Vocês lembram do scan, do negócio do Node.js, aquele benchmark idiota que saiu na internet? Pois bem, os caras, o projeto nem tinha feito o release, eles já queriam saber de performance. e eu mesmo me senti tentado a ir pela linha de tentar fazer otimização prematura. Então, não. Primeiro tentar a corretude, chegar no projeto, fazer o troço funcionar direito antes de tentar ficar fazendo otimização. Isso me prejudicou bastante. E depois a gente vê performance. Não adianta ficar desesperado. E, principalmente, uma das coisas que eu acertei no projeto foi de criar expectativa. Como? No começo, quando eu anunciei ele lá no BrasilJS, estava código fechado. E ficou código fechado, e a gente foi desenvolvendo lá em background, juntou, fez expressão. Quando eu fiz o anúncio lá, o projeto estava, tipo, nem tinha feito o release antes, já chegou o nego querendo fazer entrevista, querendo saber o que era, porque era um bagulho que podia mudar. E, realmente, hoje, se você for ver bem, no mundo do JavaScript, a gente tem duas implementações concorrendo. A minha e a Nashorn da Oracle. Porque o Rhino, praticamente, não tem mais ninguém mantendo. Todos os caras que mantinham o Rhino foram contratados pela Oracle. Então, basicamente, você tem dois caras competindo nesse espaço de rodar JavaScript na máquina virtual. Então, querendo, não é um projeto que tem uma possibilidade de vingar e de dar certo. Mas, ter criado a expectativa ajudou muito a impulsionar o projeto pela frente e trazer contribuidores. Se você for olhar lá no GitHub do DINJS, você vai ver que tem, tipo, umas oito pessoas que contribuíram. Cara que, às vezes, chegou e corrigiu alguma coisa no Ritme ou chegou lá e corrigiu alguma coisa no Build. Porque o próprio projeto por si chama atenção. Então, criar a expectativa é um esquema legal. E, principalmente, por favor, mais importante de tudo, lição que eu aprendi de que eu errei e que eu não devia ter errado de jeito nenhum, entregue a release. Valeu, pessoal. Aplausos Como vocês viram aí, isso aqui foi um pouquinho mais curto por um simples motivo. Eu queria saber perguntas de vocês mesmo, de curiosidade ou de como as coisas são feitas. Eu tenho uma ideia e não tenho medo de usá-la. Se vocês quiserem ver algum código ou saber como alguma coisa é feita, fiquem à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Você falou das implementações que não tem quase nenhuma concorrente. Você contou as implementações em cima de LLVM ou só de JVM? Eu estou falando de JVM, que é o meu mundo. LLVM tem mais um... Estou ficando olhando o Javascript implementado. Não, aliás, nem Javascript, né? O pessoal está implementando tudo quanto é coisa na LLVM. Estava vendo lá uma outra linguagem chamada Julia. Assim, o mundo de linguagem em cima do tanto da LLVM como da JVM está muito promissor. Tem muita coisa legal. Eu estava vendo mesmo de JF. Você não ouviu se tem algum melhor que já está escorrendo no mesmo caminho ou não? Em cima de LLVM ou qualquer outro LLVM? Não. Basicamente, o que você tem é a IOMonkey, que é a versão nova do Firefox Aurora. Ela não é em cima de LLVM. De LLVM mesmo, eu não conheço. O que eu vi relacionado com LLVM é o MScripting, que pega Javascript, compila para o IR da LLVM. Ali é o contrário. Pega código C, compila para LLVM e faz ele ser retrocompilado para Javascript. Tanto que tem alguns joguinhos que o pessoal está conseguindo portar o jogo inteiro. Um apartamento também. Hã? Um apartamento. Sim? Cube 2 que virou o Banana Bread, né? Foi. Então tem aquela engine de fazer jogo e tal, está rodando no browser. Belezinha. jeito mais fácil de responder a sua pergunta. Hoje, se você é um desenvolvedor Rails, você tem que instalar uma máquina em produção. O que você tem que instalar mais? Node. Quem que quer instalar um compilador na máquina? Nem todos esses admin. Fazer o empacotamento do jeito certo, compilar as coisas antes, empacotar em pacote de SO, quase ninguém faz. Poucas pessoas que tem juízo fazem isso. Pois bem, se você está pegando e fazendo um deploy em Jhub, você vai acabar sendo forçado a usar o Rhino. E o Rhino tem um pequeno problema. Ele é lento de morrer. Então, o objetivo do JinJS principalmente é substituir o Rhino e ter uma performance melhor. E hoje a gente já vê que isso é possível. Tem muita chance da gente conseguir bater o Rhino mesmo. Por quê? Justamente porque não tem mais ninguém trabalhando nele. Então, já tem por natureza algumas melhorias de usar outras bibliotecas, de fazer as coisas de um jeito um pouquinho melhor. Você enxerga como ser concorrente do Node.js? Não. Não dá para ser concorrente do Node.js porque a gente aproveita do mesmo ecossistema. Então, você tem uma aplicação que roda em Node, você vai conseguir rodar essa mesma aplicação que rodava em Node, só que na JVM. Então, você ganha toda a vantagem de você poder rodar, tipo, como que você faz o Node hoje? Para você colocar uma aplicação em cluster, aliás, uma aplicação em cluster não. Para você colocar a aplicação para rodar, você vai colocar vários run times do Node rodando processos separados. Quando você coloca isso na JVM, você simplesmente vai ter um processo que é a JVM mesmo usando várias threads, que é um troço que a gente já sabe que funciona muito bem. JVM para concorrência e paralelismo é uma maravilha. Tanto que o Jcrank mostrou aí o troço de paralelo e coisa do gênero de escala aproveita os mesmos recursos que a gente pode aproveitar. É mais uma linguagem em cima da JVM. Então, assim, todo o ecossistema do Node tirando o troço, as partes que o pessoal faz com código nativo, funciona, é para funcionar. Tanto que a gente tem lá um dos tickets que a gente tem no nosso issue tracker é suportar tudo que o Node suporta no sentido de require, os pacotes do NPM, a ideia é que tudo funcione, transparente. É o objetivo. Se a gente não chegar por aí, não faz sentido. A ideia é essa mesmo. Tem uma espécie nova de JPEG? A gente está acompanhando a ECMAScript 6. Implementando a 5 de olho na 6. A hora que a 6 chegar em um ponto mais estável, já está quase chegando lá. O pessoal já não está mudando de ideia todo santo dia. Aí já fica um pouco mais fácil. Tem uma lista de discussão chamada ECMAScript Discus. ES Discus. Ela tem mais ou menos umas mil mensagens por semana. Se tiver que achar o interesse de como que é o desenvolvimento do novo spec, é só acompanhar essa lista. Você fica louco rapidinho. Porque o cara chega e propõe, ah, eu queria a classe, o suporte a classes que o CoffeeScript tem. Ah, não, isso é um lixo. Aí tipo, 40 threads. É pior que o Hacker News aquilo. É uma maravilha. E a diferença é que assim, ao invés de ser a discussão do hipster com o programmer, com o não sei o quê, com a turma da modinha, é doutor em desenvolvimento de linguagens brigando com o outro e Douglas Crocford entrando no meio, Brandon Hayek. É uma maravilha. Assim, é uma lista divertida. Você aprende coisa pra caramba de linguagem. E basicamente é isso. A gente está de olho na próxima spec, que vai ser o ECMAScript 6. A implementação do OneJS, que é não precisar mexer na sintaxe pra colocar módulos, é um troço que ficou muito legal. É assim, e se você faz JavaScript e não tem ideia de como que seria uma aplicação gigante em JavaScript, hoje é meio complicado se você não for disciplinado. Porque você pode fazer o que você quiser praticamente. Então pra você conseguir ordenar as coisas em arquivo, separar de uma forma um pouco melhor, com o suporte a módulos do ECMAScript 6, está muito melhor. Porque basicamente, tudo que você tem hoje no CommonJS, não sei se você chegou a ver, o esquema que você dá Require, ele pega um módulo, lê o arquivo, devolve num objeto export, traz pra cá sem poluir o escopo global. Então basicamente os problemas de escopo global vão todos pro vinagre com o ECMAScript 6. Você nunca mais vai ter esse tipo de problema. Então, realmente é muita vantagem. Só por não ter mais o problema do global, já são... Fora isso também, a gente tem agora uma nova sintaxe de função que você pode usar que é com... Tem tipo a do CoffeeScript, aquela seta magra que já faz o bind do giz e você tem como se fosse métodos. Então aquele escopo que era léxico, você consegue fechar o escopo dentro de um objeto só e já ficar preso ali. É um negocinho legal, questionável, mas é legal. Você tem spec de bizarrice? Tipo, na spec rola... Quando você faz array vazio mais objeto retorna zero, objeto mais array vazio retorna 100. Mas isso não é uma bizarrice, é uma feature. É então... Tipo, aconteceu por acidente. Vai que alguém está usando, eu não posso mexer. Não, tem spec para isso? Não, é feio. Se você interpretar spec, a gente está fazendo teste, tem teste idiota nosso que soma array com não sei o que para dar mais. Para dar A, para dar B, para dar zero. Entendeu? E assim, acabou virando feature. A gente não sabe se... Se você interpretar spec, a risca, ela permite que isso aconteça. Então, fazer o quê? Mais alguma pergunta? Qual é o curso de trabalho de vocês? E vocês trabalham com time remoto? Tem um target para isso? Por exemplo, esse projeto é um projeto... A gente tem que fazer diferenciar. Esse projeto aí é um projeto mensal, esse é meu, basicamente. Então, a gente diz quando a gente faz o release, a única diferença é que a Red Hat colocou dois caras para trabalhar full time nele. Não tem mais nenhum controle em cima disso aí, por enquanto. Mas, isso aí deve ser incorporado. Tipo, a gente tem um projeto que é o... Não tem o Torquebox? Que é Jhubi... Desculpa. É um servidor de aplicação usando o Jhubi para rodar a aplicação em cima da JVM. Eu tenho outro projeto chamado Immutant, que é para rodar closure em cima da JVM, com os suportes de Application Server. E tem o outro projeto que a gente ainda não tem o nome, que é para rodar JavaScript dentro da JVM no mesmo molde do Torquebox. Que a gente ainda está vendo como é que vai ficar o nome. Então, isso vai ser eventualmente usado lá. Então, tem... Por enquanto, ainda não tem nenhuma regra, mas normalmente, depois que o projeto já está rodando, que a gente chegar e cobrir a spec inteira, aí a gente vai poder começar a falar, não, a gente vai ter release de tempos em tempos ou como que vai ser. Mas, no geral, é como um projeto open source qualquer. Tem uma galera trabalhando em cima, e uma hora que estiver legal, faz o release. E a gente trabalha basicamente no IRC. Tem um canal lá, o canal de InJS na Freenode, e é onde a gente passa o dia, basicamente. O pessoal trabalhando, comentando, fazendo push para o GitHub. O desenvolvimento de código aberto. Tem mailing list, tem IRC, tem Gira, para a gente pegar e tratar os bugs. Apesar de que a gente não está usando o Gira, porque a gente fez o rewriting, então, muitos dos bugs que estão lá não fazem tanto sentido. Então, a gente ainda vai revisitar isso depois que o projeto já estiver um pouco mais estável. Mas é isso aí. E tem muita oportunidade para contribuir, porque, basicamente, agora, é o que eu falei. Como é que eu fiz? Eu acabei de mexer na implementação de data. Essa semana, tem o Jotaime por debaixo dos panos, eu falo lá, tem que devolver, formatar do dia assim, assim, assado. Eu vou lá e implemento. em Java, encaixa a função lá dentro do escopo do JavaScript e devolve. Acabou. Não tem muito segredo. Você tem teste para isso. Só aí já facilitou 500 mil por cento. É isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, valeu. Tiverem... Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto